Está a chegar novamente a grande noite para os fãs da publicidade e para nos falar da edição deste ano dos Publi Devoradores estão cá a Ana Passos e a Mafalda Petra. Salva de palmas, bem-vindas. Beijinho, beijinho. E pronto, vamos a isto. Elas estavam a dizer ali atrás é preciso mesmo dar o beijinho, é que nós queremos chegar logo e a ação. Queremos falar logo. Contem-te-os tudo. O que é que vai ser esta noite dos Publi Devoradores? Então, os Publi Devoradores é o maior evento de publicidade a nível nacional e internacional. São 5 horas de anúncios publicitários, os melhores que nós achamos que são deste ano. De todo o mundo? Exatamente. Os melhores deste ano. É também acompanhado por uma festa, claro, como o Isqueté já nos habituou a sempre grandes festas, numa tenda gigante. E aí tudo se vai passar. Ok. Isqueté, dia 26, as portas abrem às 9h30, às 10h começa o evento. São 5 horas de publicidade. Isto é pior que aqueles intervalos dos filmes da 1h da manhã. Estão no intervalo, exatamente. Isto é sempre no intervalo, sempre no intervalo. Quero, inclusive, salientar que esta é a nossa t-shirt que vai estar este ano. Inclusive, já fiz chegar duas para vocês poderem fazer o vosso passe-teiro. Ah, muito obrigada. Duas, uma pode menina e uma pode menina. A nossa equipa também já quer, também já está a fiambrar. Contem-me uma coisa, isto é como uma homenagem à publicidade que se faz no mundo inteiro ou também há mesmo uma competição. É assim, para além, depois eu passo a palavra à Mafalda, mas para além desta mostra de publicidade, nós lançámos, diferente do resto do mundo, portanto, é única em Portugal. Porque isto acontece no mundo inteiro, não é? No mundo inteiro. Este festival. Para que possam intervir, digamos assim, nesta nossa publicidade, ficam empenhados em colaborar e estar presentes depois. Eu vou, se calhar, passar à Mafalda para elas explicar o que é que se passa. Pronto, eu como hoste da gestão do ISCTEI como participante este ano, quero que toda a gente lá em casa participe, é muito fácil, é tanto para estudantes do ensino secundário como para universitários e são dois concursos em paralelo. É o prémio Criatividade, em que o objetivo é divulgar os publicadores na escola ou na universidade de que o grupo faz parte. E, paralelamente, o prémio Eficácia, ou seja, quanto mais amigos conhecidos eu levar da minha equipa aos publicadores, mais probabilidades tenho de ganhar esse prémio. E o que é que é preciso fazer para participar? É muito fácil ir ao site www.publicdeveradores.com.pt, estão lá todas as informações para a equipa se registrar. São três a quatro elementos que podem ser da mesma escola ou não, da mesma universidade ou não. A inscrição é até dia 12 de maio e, a partir de 12 de maio, a equipa entrega a sua campanha até dia 22. E, a partir daí, vai começar a emitir os bilhetes que vai dar aos seus amigos, aos seus colegas, que nós trazemos aqui um exemplo. O bilhete é emitido e as pessoas, os seus amigos, entram à borda. Ok. É esse o prémio? Não. Existem mais prémios? Sim, sim, claro. Ok. Conta-lhes tudo. Aqui, é assim, o mesmo prémio para a criatividade e para a eficácia, o primeiro prémio. Depois, os outros dois para o segundo prémio e para o terceiro. O Nokia Lumia, o Nokia 5230 e o Nokia Asha. Pronto. Ok. Isto também para dizer que, para os concorrentes poderem ganhar o prémio de eficácia, os amigos têm que chegar até à meia-noite. Porque, caso não cheguem até à meia-noite, depois, aqueles que chegarem depois da meia-noite, já não contam, digamos assim, para a contabilização do prémio. Exato. Para além disso, quero só refazer que, em termos de doar a borda, é necessário que tragam o cartão de estudante, porque têm que ser estudantes universitários e estudantes do secundário. Portanto, convém trazer o cartão de estudantes, mas para aqueles que, efetivamente, não são estudantes, podem fazer a sua compra do bilhete na FNAC, nas FNACs principais, Colombo, Chiado e Vasco da Gama. Ok. E os que não conseguirem, por azar, que é difícil, podem ir ao Facebook, verificar se há grupos a fazerem promoção de evento e juntarem-se e entram de bordo. Exato. Queria-vos perguntar uma coisa relacionada com o nosso tema, para terminar. Já que falamos de futuro, o que é que acham que será o futuro da publicidade? Eu acho que vai sempre ser um grande futuro, porque com as novas tecnologias pode-se fazer tudo. Portanto... Exatamente. E também esse é o objetivo deste concurso, é ver novas ideias. Os jovens estão cheios de ideias criativas. Esse é o objetivo de tentar preparar e perceber como é que vai ser o futuro da publicidade. E pô-las em prática, não é? Que é isso que é preciso. Então, só para recordar, local e hora, temos no Isqueté. Mega tenda no Isqueté, as portas abrem às nove e meia, o evento em si é a mostra de publicidade às dez. Esqueci-me de referir uma coisa muito importante. À meia-noite abre a discoteca. Nós temos uma discoteca com DJ. Portanto, mega festa. Nós vamos ter vários patrocinadores que vão fazer com que isto se torne um ambiente de festa, efetivamente, não só dos alunos que vêm para ver a mostra, mas também depois, obviamente, aqueles que estão a participar e que estão curiosos. Nós fazemos dois intervalos onde damos indicação que ganhou. Exato. Damos primeiros, segundos e terceiros prémios. E, portanto, isto faz com que seja uma dinâmica muito interessante e que não vai concorrer com o Rock in Rio, porque vai ser na mesma altura. Vai ser no dia 26, exato. Exatamente. Não vai concorrer porque são festas completamente diferentes. E a nossa é a borla. Muito boa sorte. Muito boa sorte para vocês. Espero que corra bem. Quanto a vocês, se quiserem passar aqui no Público de Voradores, no dia 26 de Maio, basta irei ao Facebook no final do programa que, muito gentilmente, as nossas amigas trouxeram-nos alguns bilhetes para oferecer. Muito obrigado. E as camisolas. E as camisolas, exato. E eu, se não se importar, vou também oferecer para o João e para a Maria também. Poderem estar, se calhar. Pronto, não pode. Muito obrigado. Mas gostaríamos de contar com a vossa presença. Obrigadíssima. Muito obrigado.